Então, já estou aqui com o meu convidado, né, no estúdio, que é o Dr. Jackson Erasmo Fuch. E, como eu já falei pra vocês, hoje o nosso assunto, plasma convalescente. Eu tenho observado, assim, muitos vídeos de médicos pedindo socorro, né? Então, nós vamos conversar com o Dr. Jackson, ele vai explicar direitinho qual que é o procedimento, o que fazer, o que que é o plasma. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bom, Thamiris. Que bom te receber aqui de novo. Bom se não precisasse, né, vir aqui pra falar de um assunto tão delicado quanto que é o Covid-19. Como que está a situação? Você trabalha tanto no CEMIL, no Hospital de Goiirê, é isso? Isso. Nós temos uma empresa que coordena a UTIs e o pronto-atendimento atualmente. Nós coordenamos as duas UTIs do CEMIL, inclusive a UTI Covid, e também a UTI Covid da Santa Casa de Goiirê. Samut? Samut, é o nome da empresa, isso. Você deve estar com bastante trabalho, né, doutor? Muito trabalho. Tá dormindo? Pouquinho? Quando dá. Quando dá, gente. Doutora? Minha esposa eu vejo de vez em quando, porque ela também trabalha no pronto-atendimento. Meu Deus, já pensou? Os dois na área da saúde? É, tá. E nesta pandemia, não é fácil. É o desafio das nossas vidas, sabia? Para o pessoal da saúde, quem está atuando no Covid, a gente interpreta como o desafio médico das nossas vidas. Eu imagino. Tem médicos também internados, né? Ou não? Tem? Temos. Tem um colega médico internado em estado grave na UTI. Muitas pessoas acham que médico não fica doente, né? A gente chama isso de síndrome de desconforto respiratório agudo grave. Nossa. Por isso que... E daí o que acontece? A área da saúde, neste momento, fica deficiente. Porque profissionais internados, né? Enfermeiros também contaminados e daí. Então, é pedir socorro mesmo, é para o pessoal fazer festa. Né, doutor? Isso. E nós temos visto, assim, inclusive... Claro, as pessoas que atendem o Covid, eles têm uma chance maior de se contaminar. Mas também os outros profissionais da saúde, as pessoas que lidam com serviços em geral, também têm um risco muito aumentado. Em alguns hospitais, nós temos visto, inclusive, uma chance maior de contrair Covid naqueles profissionais que não trabalham diretamente com Covid. Porque os profissionais que estão trabalhando com Covid, eles têm treinamento, eles estão sempre paramentados, né? Então, eles estão sempre atentos. Então, isso é uma coisa que acontece aqui em grandes hospitais no Brasil. Agora, esses profissionais da saúde, doutor Jackson, será que eles foram contaminados dentro do hospital ou no momento de lazer? Eis a questão. Vários alegam que é em momento de... Atendimento. Não. Não? Não. Momento de lazer. Com um momento de lazer, em churrasco. Em churrasco. Eu fiz uma visita técnica, antes de nós iniciarmos a atuação ali no Covid em junho, fiz uma visita técnica no HU. Eles já... De Cascavel. E lá no HU eles estavam com... Tinham três profissionais que tinham se contaminado com Covid num período de uns quatro meses ali. Apenas três. Desses três, dois com certeza tinham sido fora. Então, o outro não tinha como saber. Você atende no Hospital Santa Casa de Goerê também, né? Você também está lá atento. Tanto que o doutor Jackson já era para ter retornado ao programa, mas por motivo de tantos atendimentos. Você é sozinho? Você está sozinho nessa? Não. Vamos falar assim nessa coordenação? Você tem uma equipe. Na coordenação da UTI da Santa Casa, estou sozinho. E 24 horas, né? Eu posso não estar fisicamente, mas estou... Eu entro... Utilizando artifícios de telemedicina, de teleinterconsulta. Eu consigo estar lá 24 horas por dia hoje com a tecnologia, né? Então, a equipe agora está muito alinhada, está bastante treinada, mas eu estou praticamente já sim, já não estou fisicamente, presencialmente lá e é isso aí. Muita gente para atender. No Hospital de Goerê, bastante internos lá com motivo da Covid? Sim, nós temos 20 na enfermaria e 10 na UTI. E assim, com aquela situação de espera de vaga para a UTI. Quase todos os dias, a nossa UTI não está conseguindo absorver todos os pacientes que estão internados na enfermaria. Então, a Central de Leite tem redirecionado alguns casos para Maringá, para Sarandi, Campo Morão, tá? Eles vão distribuindo daí. Eis a questão, né? Você não se cuida, daí você é acometido pelo Covid-19, é uma falta de ar porque é o pulmão que é atingido, né, doutor? Não é só o pulmão. Não? O que mais? O pulmão é a coisa que mais aparece, né? O órgão que chama mais atenção. Mas, cerca de 30% dos pacientes fazem acometimento renal. Em torno de 28% fazem disfunção cardíaca. Olha a gravidade. Em torno de uns 20% fazem disfunção hepática. Existe uma disfunção aí que ainda é questionada se existe a encefalopatia da Covid, mas se sabe que em alguns casos também pioram a parte cognitiva também, nos mais idosos, hein? Na verdade... Intestino, né? Existe um acometimento, existe a infecção também intestinal, tanto que alguns se manifestam com vômitos e com diarreia. Então, é uma doença sistêmica. Só que a manifestação do pulmonar é a mais grave em alguns pacientes. Pois é. Aqui na cidade de Moarama, nós estamos já, acho que com os leitos quase que todos tomados, né? Que eu saiba todos. É? Misericórdia, gente. Que eu saiba todos. Vamos ser cuidadoso. Viu só? Não é só o pulmão que é atingido, mas sim o organismo todo. É. No pronto atendimento, eu tenho conversado com a minha esposa, tem sempre ficado pacientes aguardando regulação de leitos para, né? Eles fazem a triagem, né? Eles definem o nível de gravidade, se vai para a enfermaria ou UTI e a partir daí os pacientes são alocados na macro região noroeste, que inclui daí Maringá, Nécia Norte, Paranavaí, Campo Morão. Doutor, você que está assim tão envolvido, muito envolvido mesmo, que às vezes o médico passa 24 horas acordado, viu? Trabalhando mesmo. Que é o caso dele. Que é o caso dele. Você toma alguma coisa para se fortalecer? Para a imunidade? Tomo. Dá para falar ou não? Eu tomo um polivitamínico que tem boas doses, assim, doses altas de vitamina C, zinco, alguns outros antioxidantes. Tomo vitamina D, desde o início. Diz que a vitamina D diz que é fundamental, né? Não está definido. Tem vários estudos que já saíram, pelo menos uns três grandes observacionais que demonstraram que, primeiro, as pessoas que tinham baixo nível de vitamina D, elas faziam formas mais graves da doença. Então, isso já é observacional. O que nós não sabemos é se fazer a reposição vai mudar o curso da doença. Como é algo que não faz mal, eu uso e dou para os meus doentes. Então, assim, não dá para saber, mas existe um racional fisiopatológico, que a gente chama, pelo mecanismo de melhora da imunidade. Então, nós oferecemos. Nós também damos para os pacientes. Então, basicamente, o que eu uso é isso. Eu tento fazer uma dieta com baixo carboidrato. Frutas, verduras, legumes, né? Uso o ômega 3, que também tem uma ação anti-inflamatória. É o que eu faço. Não estou conseguindo fazer a atividade física que eu deveria estar fazendo, mas agora minha atividade física é nos plantões. Estou dando na UTI. Escorre bastante mesmo. Então, agora... Eu andei cinco quilômetros num plantão na UTI. Eu deixei um dia um pedômetro. Sério? Cinco quilômetros, gente? É andar, hein? É andar? É um plantão em 12 anos. Doutor, agora nós vamos entrar, então, nesse plasma convalescente. O senhor veio aqui um dia, falou sobre o plasma convalescente. O Francisconi veio lá do imunúcleo. Veio e falou também a respeito como que é a coleta, como que é feito todo o processo, né? Do plasma convalescente. Agora você fica bem à vontade, explica bem e se já utilizaram, se o resultado foi bom ou não. Tá. A nossa experiência com o plasma de convalescente é muito boa, do nosso grupo. Tanto da UTI do Hospital Semil, quanto a da Santa Casa de Goiúri. Foi muito interessante porque, já no início, nós notamos uma diferença no curso da doença. Porque o que acontecia? O que era o normal esperado? Nós sabíamos qual era o doente, quando ele internava, pela evolução dele, nós sabíamos aquele que ia para a UTI, aquele que ia precisar do tubo. E não mudava o que você oferecesse para esse doente. O curso continuava o mesmo. Ele acabava tendo que ir para o tubo, ficando vários dias na UTI, vários dias entubado, em torno de 10 dias a 2 semanas, por aí. Ou mais, em alguns casos o paciente fica até mais de 3 semanas entubado. E nada, você podia ventilar ele muito bem, com a melhor técnica, com o melhor conhecimento possível e dar a melhor assistência. Mas não parecia mudar o curso da doença. E o que nós vimos é que, em uma boa parte dos doentes, depois que a gente faz o plasma de convalescente, a gente altera o curso da doença. Então, aquele doente que já está com disfunção renal, disfunção hepática, nós fazemos, ele regride dessas disfunções, nós ganhamos tempo, conseguimos não entubar diversos pacientes. Em alguns pacientes, eu cheguei a dar alta da UTI, veja, ele estava na UTI grave, usando oxigênio em infrações altas. No dia seguinte, pelo menos nos dois pacientes eu me recordo que isso aconteceu, isso não era esperado para a evolução do doente. Então, assim, para dizer que é algo fortuito. No momento, até o dia de hoje, nós aplicamos o plasma em 121 pacientes. E estamos com uma mortalidade de 19%. Mas esse número, essa mortalidade de 19% é boa? A nossa UTI lá de Goiorela faz parte de um projeto nacional chamado UTIs Brasileiras, onde nós enviamos os dados. Então, são 17 mil leitos que são monitorados. E esses dados são dados anônimos. E aí esse sistema, esse grande sistema, me fala qual é a mortalidade geral da população, qual é a chance da pessoa morrer. A probabilidade de uma pessoa que interna em uma UTI hoje, assim, no Brasil, juntando assim, se for em hospital privado é 28%. Se for em hospital público, em torno de 50%, se eu não me engano, que interna na UTI. Se a gente pegar, por exemplo, os pacientes que vão para a ventilação mecânica, que são entubados, a mortalidade média no Brasil está em torno de 64%. Isso equivale a dizer que dos que vão ser entubados, infelizmente, a despeito da melhor técnica possível, infelizmente, de cada três que são entubados, dois vão falecer. Gente, o que é isso? Meu Deus. A doença é muito severa. Se a pessoa entrar em hemodiálise, se a pessoa tiver... Aí a mortalidade passa por uns 72%. 72 a 74. Então, quer dizer que em torno de três em cada quatro vão falecer. Eu... Bom... E por isso, agora, já para justificar, por isso a nossa... Nós tentamos usar sempre o plasma de convalescente nas fases mais precoces da doença, quando nós vemos que o doente está agravando, a oxigenação está piorando muito, ainda antes de entubar. Esses parecem ser aqueles melhores pacientes para a gente administrar. Ai, que bom. Quanto mais precoce, melhor. Até porque a doença tem uma fase que a gente chama de fase viral, que é a fase que vai aos primeiros sete dias, alguns até dez. Tem doença... Tem pacientes que a gente sabe que eles ficam replicando. Eles continuam positivos. Talvez por um defeito da imunidade, não sabemos. E tem alguns que também retardam a produção dos seus anticorpos. Então, faz sentido pegarmos os anticorpos de quem já se curou da doença, e transferimos esses anticorpos para matar o vírus nessas pessoas que não estão sendo hábeis, não têm um sistema imune hábil para combater a doença. Para a gente encerrar, as pessoas estão procurando o hemonúcleo para agora, para todos os negócios dessa doação do plasma convalescente, que na verdade o plasma é tirado do sangue. Isso. Porque muita gente não sabe o que é, mas é tirado do sangue. Isso. O plasma é a porção líquida do sangue, rica em anticorpos e demais proteínas. Isso. E, respondendo a sua pergunta sobre a procura, tem melhorado com as campanhas? Nós tivemos um apagão. Nós tivemos momentos em que o plasma estava vindo de Londrina, de Curitiba. Então, não tinha. Então, aqui no hemonúcleo e nos hemonúcleos, tanto de Campo Morão quanto de Morama, para nos atender. Eles têm feito campanhas, eles têm nos ajudado muito, são parceiros fantásticos nessa jornada. Então, às vezes, atrasam um pouco a administração, podendo atrasar aí um, dois dias. Esse sangue, uma vez doado, ele demora uns dois dias para ser processado, testado, para se avaliar os níveis de anticorpos, porque também é importante o que se viu em estudos da literatura, que quanto maiores eram os títulos de anticorpos, melhor era o prognóstico e menor a mortalidade. Então, são essas duas variáveis que parecem ser importantes. O tempo desde a admissão na UTI, a mortalidade é menor naqueles que a gente consegue aplicar em até três dias, e os títulos de anticorpos. Então, as pessoas, então, que há 30 dias, mais de 30 dias, a pessoa que passou pelo Covid, daí pode se dirigir, então, ao hemonúcleo. Isso, mais de 18 anos, menos de 60. As mulheres que já engravidaram não podem doar. E também é importante que essa pessoa que esteve doente, ela também não pode ter recebido transfusão. Então, aquela pessoa que recebe o plasma, normalmente ele não é doador de plasma. Então, e também não pode ter recebido transfusão recente, e essa pessoa não pode ter ficado em estado grave na UTI ou ter dependido de ventilador. Então, precisa que essa pessoa tenha tido um caso mais leve. Então, é isso. Mas nós estamos precisando muito, gente, porque aumentaram muito os casos. Então, como não param de chegar pacientes, a demanda aumentou muito. E agora, nessa fase, nós estamos escolhendo, precisamos escolher agora, administrar naqueles que estão mais graves primeiro. Então, não tem para todo mundo. Então, gente, está aí o apelo do doutor Jackson a respeito de doação de plasma convalescente. Ele já falou tudo, de que forma que é para ser feito. A qualquer momento, também nós vamos conversar com o Claudio Francisconi, aqui no programa, que ele vai explicar tudo direitinho para vocês também. Ele já veio aqui. Quando veio o doutor Jackson, ele também veio. Então, ficou assim, bem explicadinho. Agora, trazer novamente, porque está grave. Eu não sei se ficou claro, Tamiris. Assim, então, a mortalidade média, se a gente considerar hospitais privados no Brasil, 28%. Dessa nossa população, já de 121 pacientes, ficou em 19. Isso seria dois terços da... Seria uma redução de pelo menos 30% de um terço em termos de mortalidade. E nós sabemos que isso... Nós temos visto no dia a dia que reduz a chance da pessoa ser entubada, diminui, inclusive, o tempo de estadia no hospital. Então, está aí. Doutor, você sabe muito bem que o programa está aí à sua disposição, sempre que você precisar, porque tem que levar o recado para o pessoal de casa, para que eles fiquem bem conscientes do que está acontecendo no momento. Tá bom. Que Jesus abençoe e saúde para você, para a sua esposa, tá? E para todos que trabalham na empresa Samut. Eu vou ficando por aqui. Eu vou para o comercial. Na sequência, eu tenho a Neuza Barbado Farias falando do show de prêmios que vai acontecer do Hospital Opecã.